Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included, a nossa mini base. Como vocês podem ver, eu dei uma mexida aqui na parte de baixo, aquela mineradinha off, decorei o restante da parte de baixo. Agora está dessa forma aqui, a parte de baixo. Coloquei mais blocos aqui, dei uma separada, o que estava parado no lugar é que eu não tirei os reservatórios de líquido aqui, está tudo cheio de petróleo, porque cada vez eu tenho mais petróleo, daqui a pouco eu não tenho mais onde pôr petróleo, talvez eu super pressurize isso em algum lugar. A parte de baixo aqui resfriou inteiro, está a 600, no meio aqui está a 605 graus já o alumínio aqui. Tem muito calor ainda para ser retirado daqui, pode ver que eu estou no ciclo 535. Eu fiz essas bombas aqui para poder puxar esse vapor para cá para dentro. Inclusive acho que dá para puxar mais um pouco. Tem 2kg aqui e pouco. Eu estou puxando esse vapor para cá, para dentro aqui, eu já estou com 324kg. Já construí o próximo foguete já, já está pronto. Esse foguete aqui, ele vai ir buscar petróleo, ele vai ir buscar... deixa eu mandar o Felipe já para cá. Ele já está pronto, já está abastecido já, já fiz a parte lógica dele. Só que tem um detalhe, para o lugar onde eu estou mandando esse foguete aqui, que é esse local aqui, eu queria ir pegar o Fulereno e o Nióbio. Só que lá tem metano e vai vir bastante metano, 24% aí, são 240kg, que é uma tonelada de material. Então vai vir 240kg de metano, acho que é isso, 240kg de metano, 240kg de... Não, não é isso, é menos... Não, quer ver, o petróleo bruto, por exemplo, aqui, o petróleo, eu estou levando o reservatório de líquido, então vai vir petróleo bruto e petróleo. Então vai vir uns 600kg, mais ou menos, de petróleo e 400kg de petróleo refinado. É assim que funciona a porcentagem aqui. Então é... e aqui o metano aqui vai ser mais ou menos isso, vai vir a mesma quantidade de metano e de dióxido de carbono. Só que vem muito gelado. O petróleo e... o petróleo... o líquido, ele não vem muito gelado, ele vem quente. Acho que o petróleo bruto vem quente e o petróleo refinado, se eu não me engano, ele vem numa temperatura meio que ambiente aí, entre aspas. Por isso que eu não coloquei canos de saída. Tá, eu não coloquei canos de saída aqui porque eu quero ver a temperatura que vai estar pra eu poder trabalhar esse material. Mas o... a parte aqui da logística aqui que vai retirar o metano daqui de dentro, ele vem congelado, ele vem muito frio, ele vem próximo do zero absoluto aí. E ele vai trazer aqui pra baixo, vai jogar aqui no chão e aí eu vejo o que eu faço com ele aqui. Tá, mas por enquanto eu vou jogar ele aqui no chão aqui e depois eu vejo o que eu faço com ele. O ideal mesmo era eu jogar ele aqui pra dentro, né? Fazer um esqueminha aqui pra jogar ele aqui pra dentro aqui. É... o Felipe já entrou aqui? Já entrou? Peraí, não entrou não. Venha! E vamos acelerar o jogo. Quem tá vindo? Felipe? Tarefa atual. Sumiu. Será que ele entrou em... Ou ele não consegue chegar? Ó, ainda tô puxando vapor lá pra dentro, ó. Então eu, Vitor. Felipe não quer ver? Ah, ele tá em horário de... De descanso. Beleza. Eu tenho que ficar de olho nessa bomba aqui porque entrou oxigênio aqui. Eu tive que fazer esse airlock aqui, ó. É... Eu não peguei a isorresina, então eu não tenho, né? O... É... O viscogel pra poder fazer um airlock mais... Melhorzinho aqui. Mas... A respeito desse airlock aqui. Alguém comentou a respeito de eu ter feito um airlock com gás aqui. É... Realmente funcionaria. Só que tem um detalhe do airlock com gás. Que é... A pressão, né? A gente chama de pressão, mas na verdade seria o peso, né? O... A massa, né? É... Quanto maior a massa, mais ele é comprimido. Né? Então aqui eu teria uma massa menor de vapor desse lado e aqui eu teria uma grande massa de vapor. E aí eu faria provavelmente com um dióxido de carbono e... E... Sei lá. Um gás mais pesado. O... O... O gás ácido. Então eu teria gás ácido pra fazer também. Né? O problema é que os três blocos de diferença, por exemplo, ia ficar assim, ó. Ia ficar assim o airlock. Então nesse bloco aqui ficaria dióxido de carbono. Aqui ficaria assim, né? E aqui esses dois blocos não teria. Então nesse bloco aqui, eu teria que ter pelo menos uma massa que fosse maior do que a massa de vapor daqui de baixo. Pra que ele não fosse empurrado pro canto e não trocasse de lugar com o vapor. Porque senão esse bloco aqui ia ficar empurrando de um lado pro outro, tá? O... O problema do... Do... É... Do lock de gás, né? É que... A massa dele, ela tem que ser... É próxima ou parecida, né? Com a massa do que você tá querendo travar. Se tiver um diferencial de massa, por exemplo, aqui tem pouca massa e aqui tem muita massa. Ele vai empurrar o que tem pouca massa ou ele vai trazer pra trás o que tem pouca massa, tá? Eles mantém a... O peso, né? Por exemplo, o gás ácido vai ficar sempre abaixo do vapor. Mas pode reparar aqui, ó, que o gás ácido aqui, ele tá brigando por essa célula aqui com o vapor, tá? Aqui embaixo tem 130 quilos e aqui tem mais ou menos 130 quilos também. Tá vendo que ele tenta igualar? E aí quando essa massa tem esse meio que fica tentando brigar, eles ficam trocando de lugar um com o outro, ó. E fica dessa forma aqui. Então como o valor deles é próximo um do outro aqui, pode ver que eles ficam estabilizados. Mas se tivesse uma massa pequena de vapor aqui, o gás ácido teria empurrado todo esse vapor aqui pra cima. Tá? Então é meio complicado fazer um lock de gás aí. Ele funciona melhor quando as densidades dos gases... Ah tá, sei que eu tinha deixado ligado ali. Ele foi embora já. Ele funciona melhor quando as densidades dos gases são parecidas, tá? Se tiver o diferencial muito grande entre o lado que você tá tentando separar e o outro, acaba não dando certo. A ideia não é ruim, mas não funciona tão simples assim quando é com gás. Beleza, vamos lá. Esse episódio aqui eu quero pegar pra gente começar a fazer a parte aqui do oxigênio líquido. Eu terminei aqui a parte da automação daqui do desoxigenador de ferrugem. Já tô aqui dentro com 2.300 kg de oxigênio eu já tenho aqui dentro. Então dá pra fazer muito oxigênio líquido com esse ferrugem aqui que eu usei. Quase todo o ferrugem já foi pro saco. Sal eu ainda tenho bastante, né? Consegui duas bolhas na impressora. Uma vai morrer e a outra vai morrer também. Mas eu acho que elas estão botando ovo. Eu só não sei aonde foi parar... Cadê o ovo? Ah, 96%. Ela vai botar o ovo antes de morrer ainda, provavelmente. Porque aqui sai um pouquinho de gás. Acho que a pressão da base tá um pouco alta. Tá com 4 kg, ó. Deu uma vazadinha na pressão porque escorreu água aqui embaixo. E ela acabou pegando aqui na... Aqui no oxilito que tava aqui dentro aqui. Aí aumentou demais a pressão. Mas já já ela estabiliza, tá? Parte da decoração aqui eu acho que essa aqui é final. Essa parte da decoração aqui de baixo. Que é muito difícil de eu mexer nisso aqui de novo. Aqui já tá tudo certo. Aqui aqueceu, né? Acabou aquecendo demais. Tá vendo aqui a temperatura? Subiu por quê? Porque a minha terra poluída que tá vindo daqui... Ela tá vindo muito quente. A minha terra poluída. Então vamos pegar esse episódio aqui. Pra eu dar uma resfriada nessa área. E começar com a parte do oxigênio líquido. Então vamos lá. Primeiro deixa eu quebrar estruturas de fundo aqui. Vamos começar quebrando esses... Esses andames aqui. Porque senão eu vou acabar me atrapalhando. Eu não sei até onde eu tenho quebrar. Mas eu acho que eu vou quebrar... Acho que tudo aqui. Nesse canto aqui. Eu vou quebrar de dois em dois. Aqui. Eu já fiz, tá? Eu fiz a blueprint já. Do que eu vou fazer aqui. Pra não ficar perdendo tempo. Faltou ali em cima. Mas eu acho que eles não alcançam. Mas aqui eu vou ter uma entrada, né? Então ali em cima não tem problema. Aqui. E aqui. Tirar essa parte. E tirar isso aqui também. Que senão vai me atrapalhar depois. Deixar ainda aqui, né? Bom, vamos lá. Deixa eu procurar aqui qual que é a blueprint aqui. Que eu tinha criado. É uma de 4 por 12. 6 por 14. 4 por 12. Não, eu tirei. Que ela vai pegar... Assim, ó. É aqui? Não, né? É aqui, ó. Não, pior que é aqui mesmo. É aqui. E aí eu vou fazer duas, né? Ela vai pegar assim. Deixa eu cancelar aqui estruturas. Eu não sei se eu vou ter o material suficiente pra isso. Eu preciso entrar aqui. E preciso entrar... Aqui. E aqui. Eu tenho um problema aqui que eu acho que é a temperatura, né? Tá muito quente. E eu não sei se eu tenho o super resfriador o suficiente. Deixa eu ver aqui. Eu tenho 287 quilos, mas eu acho que dá, sim. Acho que dá. E aí aqui eu vou trabalhar com o oxigênio na parte de baixo, provavelmente, e o hidrogênio na parte de cima. Eu preferi fazer separado. Eu ia fazer os dois resfriadores juntos, mas aí eu mudei de ideia porque eu achei que poderia dar problema os dois resfriadores juntos. Vou colocar uma torneira aqui e outra aqui. Será que vai ter material suficiente pra isso? Vamos lá, vamos pôr esse pouco pra trabalhar. Bom, enquanto eles vão trabalhando ali, deixa eu dar uma olhada aqui nessa parte aqui. Eu preciso de dois resfriadores aquáticos aqui pra dar uma resfriada. Um, na verdade, não é só pra resfriar essa parte aqui do... Tem energia fácil aqui. Energia não é problema. Vou pegar os caninhos aqui adiabático. Pode ser de roça sedimentar mesmo. Ele vai entrar... É, ele vai ter que entrar por aqui porque aqui eu não consigo pôr a ponte em cima do detector, né? Se não, o detector não detecta. Ele vai subir... Por aqui... Opa! Vai subir por aqui... Por aqui... Acho que eu não alcanço aqui. Se eu vou ter que colocar uma dama, eu vou quebrar esse bloco aqui. E aqui eu ponho o cano de termita. É o melhor que eu tenho. Pra resfriar... Só a plantação. Só aqui. Só mais que isso, né? Essa parte aqui... E eu retorno com os canos... Adiabáticos. Ficou um cano aqui. E ele vai descer... Ixi, Maria. Peraí que eu me perdi aqui. Vai descer aqui. Vai entrar aqui. Acho melhor eu puxar ele por aqui. Que aí fica mais fácil. Desce aqui. Desce aqui. E desce aqui. Vou pôr as pontes agora. Enquanto isso, eles estão construindo lá. Ponte aqui. Ponte aqui. Aqui, aqui, aqui e aqui. E aqui volta. Uma aqui. Uma aqui. Uma aqui. Uma aqui. E uma aqui. Beleza. Vou colocar aqui o... Sensor térmico. Acabou automatizado. É basicamente isso, né? Eu preciso trazer água poluída pra dentro disso aqui. Na verdade, eu já tenho um esquema aqui, que é esse aqui, ó. Ele é responsável por repor água poluída caso tenha algum problema. Então, ele puxa a água poluída dos banheiros, caso encontre uma falha nos canos de resfriamento. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar... Que o cano passa por aqui. E vou colocar uma outra ponte aqui pra abastecer esse sistema aqui. Só faltou o loop aqui, né? É, acho que eu fiz besteira aqui. Tiro essa ponte aqui. Tá certo isso? Se eu colocar uma ponte aqui, eu não posso pôr outra ali. Esse cano aqui tá me atrapalhando, porque eu não consigo passar por aqui. Pera aí. Pera aí que eu buguei. Se eu pôr uma ponte aqui, não adianta. Então, é mais fácil eu trocar essa ponte aqui, né? É mais fácil eu fazer isso aqui. Fala, Maria La Tenebrosa. Obrigado por se inscrever. Seja bem-vindo ao canal. Vou colocar esse cano aqui, que aí eu consigo fazer... Isso aqui é a moda antiga, né? Coloca a ponte aqui de volta. E isso aqui agora... Faz assim. Se eles estão vindo construir aqui, é porque eles já terminaram aqui em cima, né? É, faltou alguns blocos. Vou ter que fazer de... Ixi, faltou blocos e canos. É que eu fiz a blueprint de rocha ígnea. A bomba aqui foi construída, mas provavelmente ela derreteu, né? Porque ela é feita de plástico. Vou cancelar aqui as estruturas. E fazer agora de... Rosta sedimentar, né, mano? É o que tem. Tô com sete toneladas só de... Oito toneladas de... Vai ter que ser rosta sedimentar, mano. Acho que aqui tem um degrau, né? Nem lembro o que eu fiz. Acho que é isso aqui. Caramba, tem que trocar todos esses canos? Um pouco de granito ainda. 81 toneladas é melhor do que rocha sedimentar, né? O granito é bem melhor do que rocha sedimentar. Pra fazer isso aqui. Assim. Assim. Aqui. E aqui. Tem que ser dois de altura mesmo pra... Não passar tanto calor assim. E agora esses canos aqui eu vou ter um problema agora, né? Primeira coisa que eu preciso fazer... É fazer pelo menos um loop pra começar a resfriar. Porque senão eu não consigo nem construir a bomba. Deixa eu tirar esses canos aqui. Que estão errados. Pra fazer o cano já... Cano de abático. Acho que ele entra aqui, né? Este aqui encaixa aqui. Cancelar 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 aqui. Não, aqui falta ainda. Deu uma miguelada na rocha ígnea nesse mapa, né? Esse aqui tem que vir até o lado de fora Esse também O que mais? Esse aqui também? Não, esse não Não, isso aqui não, tá errado Esse aqui é o loop do... Do resfriador aquático Esse aqui sai e esse aqui volta Esse aqui sai e esse aqui volta Então beleza, esse sai Cana de abático E esse aqui volta Esse é o loop da volta Construiu a parte da lógica Construiu aqui, construiu aqui, beleza E falta tubulação, né A de baixo construiu Falta de cima agora Subulação de gás Aqui tá certo Ok, terminou aqui, será? Pior que não Como eu falei, essa base aqui está para acabar Então a gente tá adiantando o máximo possível Tô com muito petróleo Sabe o que faltou aqui? Não faltou nada Faltou eu ligar o notificador aqui Pra avisar quando voltasse Tá Ele já trouxe uma... Ele deve ter resfriado aqui em volta Ixi, caramba E agora? Onde é que foi parar o... Tá aqui, ó Metano a menos 207 461 quilos de metano A menos 207 O ideal mesmo Era eu jogar esse metano aqui, ó Se eu jogo esse metano aqui É GG Porque Eu teria que fazer uma estrutura mais ou menos aqui, ó Teria que tirar isso aqui E aí eu colocaria Dois blocos de altura aqui Dois blocos de altura aqui O problema é que se eu jogar ele aqui Ele vai virar líquido Eu não posso jogar aqui Aqui também não dá pra fazer Caramba, e agora? Onde é que eu posso fazer isso aqui? O que que eu posso fazer aqui? Cancela, cancela Eu tenho que tirar aquele metano de lá, pô 400 quilos de metano Ahn... Acho que vou ter que criar uma outra sala, né? Colocar um sensor De trilho Pra levar esse metano já pra um outro lugar Aqui mesmo Fazer assim, ó Muito, né? Acho que três só dá Não, faz assim logo, vai Aqui dentro eu coloco uma bomba Isso aqui vai ser ligado Aqui Mas agora não Mas eu preciso tirar esse gás Que tá aqui Preciso tirar o material que tá lá, pô Quanto deu aqui de... Ah, lembra que eu falei, ó Tá vendo? O petróleo bruto Deu... Eu falei 600 quilos, né? Deu 560 A 82 graus E o petróleo 440 quilos A 35 graus Tem que mandar isso aqui pra algum lugar Putz, eu não posso fazer de roça sedimentar aqui Pelo menos o meio aqui Eu tenho que fazer de... De obsidiana Pelo menos o meio aqui Até aqui eu tenho que fazer de obsidiana Eles não alcançam aqui Acho que é melhor puxar pro lado de cá Eu trecou um andamizinho ali Mas não tem problema não Vou fazer o seguinte Vou puxar pra cá Eu não sei pra onde eu mando esse petróleo Que é essa viagem E agora ela é contínua Ela não vai mais parar Vai sair misturado os dois líquidos Só que não tem problema em saírem misturados Nossa, me lasquei aqui O que eu faço? Eu tenho que mandar isso aqui lá pra baixo Isso aqui vem pra cá Não tem problema pra pingar os dois aqui Tá? Não vai fazer diferença Eu acho Vamos descobrir Portinha de Wolframita aqui Vai vir numa tacada só, né? Traz pra cá Traz pra cá E aqui Construção inacessível Tem que colocar pelo menos um andamizinho aqui Aqui tem mais prioridade pra E mais Vamos cancelar e não cancela Acho que aqui foi tudo, né? Não tem nada aqui faltando ser construído, não Uma gotinha de petróleo aqui no chão Seria bom pra ajudar Se tiver só o vapor também aqui dentro não tem problema Porque esse resfriador aquático é de termita Então não tem problema Só precisaria jogar uma água ali dentro, né? Com a garrafa não vai ser uma boa ideia Com a garrafa não vai ser uma boa ideia, não Como é que tá a minha água aqui perto? De água eu não tenho nada Mas eu tenho petróleo aqui perto Tem essa água aqui Hum, o que que aconteceu aqui? Por que que essa ponte aqui não tá puxando? Ela entra aqui Falta um cano aqui, ó Desmolta aqui E desmolta aqui Não tô alcançando Pronto Tá dando certo isso aqui Aqui eles conseguem construir tudo Aqui também consegue Aqui eles chegam, conseguem É só aqui mesmo, é só esse pedacinho aqui E ainda tem alguns alertas amarelos Então isso aqui cancela Essa outra aqui também cancela Vou ter que trazer água aqui De outra forma Mas não agora, né? Primeiro eu vou ter que fechar isso aqui E eu preciso resfriar antes Não tem jeito Pra resfriar eu preciso do super resfriador aqui Vamos meter essa turbina Desmontar Essa turbina e essa turbina aqui Primeiro elas vão A princípio elas vão ficar expostas, né? Essas duas turbinas aqui Virou nata Caramba, não construíram aqui ainda Aqui eu vou colocar pra Cima de Cima de 25 Tá bom Já deve estar resfriando já Aí, ó Aí, ó Perfeito Isso aqui vai dar conta Tranquilo Seca aqui Eu vou jogar o super resfriador Aqui onde ficaria a turbina Acho que eu não tenho o suficiente Pras duas ainda Na verdade O foguete voltou Então ele vai fazer mais 100kg, né? Deixa eu colocar a prioridade 10 nesse cano aqui Pra tirar logo esse petróleo Pra ele fazer a próxima viagem Ai, droga Esqueci do 201 graus Menos 201 Eu posso aproveitar essa temperatura? Eu posso Logística Trilho transportador De Termita Tem 28 toneladas de termita ainda É... Eu preciso de um divisor aqui Né? Um sensor, na verdade O sensor iria aqui Não, onde? Onde eu posso colocar isso aqui, mano? Esse trilho O certo desse trilho É ele desse... Ixi, mano E agora? É, ele vai vir de óxido de carbono E... Eu preciso de um sensor Posso pôr aqui, ó Tem espaço aqui pra fazer isso Então ele vai aqui, ó É um sensor... De elemento Sensor de elemento de trilho Vai nesse trilho aqui Descontrói esses dois Isso vem pra cá Cai aqui Vou aproveitar essa temperatura aqui Porque eu não sou bobo Um liquidozinho aqui dentro Ia ser top, hein? Mais um de altura Desbloqueia Desbloqueia Desconstrói quer dizer Desbloqueia Maluco Espera, mas não terminaram ainda? A maior parte já... Ó, bem misturado mesmo Sai um de cada Dá pra fazer um loop Pra entrar o petróleo Primeiro pra cá Ele já sai daqui do tanque Já vem pra cá Quatrocentos quilos Dá pra fazer Dá pra fazer Mas depois eu faço Ó, agora sim Porque aí eu não pingo O petróleo frio Aqui, né? Vamos ver como é que vai se comportar Essa temperatura aqui agora Vamos ver se vai dar certo Tava curioso pra saber Se isso aqui ia funcionar Agora é a hora da verdade Ok, avisou que o foguete tá pronto Então ele vai sair Só soltar a pausa Vamos ver como é que isso aqui vai exportar Porta fecha Aquece O petróleo tá sendo drenado o tempo inteiro E o petróleo bruto tá ficando embaixo Tentando subir a temperatura Ele não vai conseguir Pelo menos por enquanto Mas também é só Seiscentos quilos só, né? Ele nunca vai conseguir Ocupar dois blocos A quantidade que vem Porque seria Oitocentos e quarenta quilos Eu acho, né? Ó, chegou a quatrocentos quilos Quatrocentos e cinquenta Quatrocentos e cinquenta Quatrocentos e cinquenta e cinco Agora a temperatura vai subir E vai cozinhar esse petróleo aqui Quatrocentos e cinquenta e seis quilos Quatrocentos e cinquenta e seis quilos de petróleo Vai ser cozido aqui A temperatura vai cada vez subindo mais rápido Cozinhou Feito, pronto Perfeito Eu preciso fazer um loopzinho Pra tirar esse material automático, né? Deixa eu tirar essa boca daqui primeiro Pra jogar um pouquinho de Petróleo Petróleo não Petróleo vai congelar menos dos antes Tem que ser o super-resfriador mesmo É, vocês acham que eu faço Que eu fiz tudo fora do Tá, aqui eu preciso de um Fora da gravação Vocês acham que eu fiz tudo fora da gravação? Muita coisa pra fazer Isso aqui vai aqui Com uma automação aqui Comestível, agricultura, liquidificável Por que eu não posso selecionar Por que eu não posso selecionar O metano Opa, tem uma coisa errada O metano já tá menos cento e noventa e seis Menos cento e sessenta e um Ele entra em fusão É, mas ele é liquidificável Minério consumível Metano Olha aí Minério consumível Metano Então tá, né? É o jogo que manda Não sou eu que faço as regras Isso aqui Liga aqui Alguém alcança aqui? Alcança Tirar esses dois aqui Pra não ficar dando esse erro chato Toda vez que passar metano aqui Vem pra cá Vamos jogar aqui um pouquinho De super-resfriador Só um pouquinho, mano Dez quilos no máximo Super-resfriador Opa Chega Só que eu tenho que tirar ele daqui agora, né? Mas eu tenho lugar já pra mandar ele Desmonta Nossa, não construíram ainda isso aqui? Tem que mandar ele pra lá Tá difícil aqui Aí Super-resfriador Manda pra cá Duralidade 10 Aqui pode cair tudo aqui Não tem problema, não E tem de bom aqui na impressora Dessa alga pra cá Alga, ó Terra 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 é melhor pra mim agora Ó, tem um ovo de bolha Príncipe aqui E tem uma bolha príncipe Aqui dentro Eu tenho que manter Essas bolhas vivas Dessa maneira Até eu liberar Essa fumarola aqui, ó Até eu liberar Essa fumarola Saída de transporte Eu preciso mandar aquele metano Pra cá já Mas eu tô com medo dele Explodir de uma vez Então eu acho que eu vou Colocar uma porta Aqui Que depois não vai ser mais usada Descaldando Dispensador inteligente Aqui Tá, primeira coisa Eu preciso tirar Esse gás todo Que tá ali dentro Também tá fácil, né Porque não tem quase nada lá Tirei essas coisas aqui Do chão Tirei essas coisas aqui do chão É o que tem pra hoje É o que tem pra hoje, né De espaço Aí, beleza Vamos colocar esse subresfriador Dentro do cano Pra já começar esse resfriamento Eu não sei Mas eu acho que Talvez Vou colocar aqui Aí eu puxo um cano Pra cima Coloco uma ponte Aqui Tem energia? Pode ser daqui Deu certo isso aqui Será? Esse troço aqui Quebrou um pouco, né Aqueceu demais Talvez eu tenha que trocar ele Energia Perfeito 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 Tô com medo disso aqui Menos 193 Beleza Até menos 167 Ainda falta muito O problema é que o foguete Talvez já esteja voltando E ele vai mandar ali pra dentro, né Dá 54% Dá de boa Só tirar o excesso Que nem é muito também É... O que eu vou ter que fazer agora? Eu preciso Desligar a bomba Sobrou algumas gramas ali Trazer o metano pra cá E depois trancar essa porta Acho que é só isso Não precisa de mais nada aqui dentro Acho que é só isso mesmo Segundo jogo Ele tá em minério consumível Metano Não é que tá mesmo? Ela tem que fazer em uma viagem só 400 Beleza Agora aqui eu Tranco essa porta Proíbo as passagens Tudo E como é que eu faço agora Pra que esse calor Interfira aqui Isso aqui Eu meto uma placa de condução térmica Mais potente que eu tiver Vai ser bonito Menos 192 Posso ligar isso aqui de novo Pera aí Não constrói ainda não Deixa eu deixar no vácuo lá dentro Pera aí Não Calma aí, pô Me respeita Tem muita energia no espaço disponível Tipo Quase de graça no jogo Porque se for somar Os 461kg de metano Que eu peguei aqui No espaço Mais o... Mais o que? Mais o tanto de petróleo Que eu trouxe, né? É muita coisa Descaldando por quê, mano? Nem tá tão quente assim aí Opa Agora sim, hein? Voltamos ao normal aqui Fertilização Tem alguma coisa errada aqui Isso aqui não pode tá com erro de fertilização Aguardando terra poluída Ué Tem terra Ah, bugou aqui a terra Deixa eu esvaziar Não dá pra esvaziar a armazenagem Fertilização Todos deram uma bugadinha ali, ó Tem 0... 1.881 Aqui tá certo 10kg Aqui tá tudo certo Pô, que sacanagem Vários bugaram aqui, ó Tá em miligramas Caramba Primeira vez que eu vejo isso acontecer Nessa plantação aqui Tá no vácuo Tudo certo Agora isso aqui sai daqui E isso aqui Gruda aqui Nossa, ainda saiu um pouquinho ainda de... Pronto, agora sim eu posso construir minha placa de condição térmica Deu tempo antes do foguete voltar Tudo certo Agora aqui nós temos um probleminha, né Essa bomba aqui tá certa Agora eu preciso trocar Agora eu preciso trocar isso aqui Eu preciso que... Eu preciso que... Este cano entre aqui Sem tirar essa bomba aqui de cima Eu vou colocar mais uma ponte Vou colocar mais uma ponte aqui Mais uma ponte aqui Dessa forma eu não preciso refazer o sistema lá em cima Fazer assim, ó Troca rápida de temperatura agora aqui 188.5 Tá lembrando que... Esse dióxido de carbono aqui Ele tá sendo resfriado Por esse super resfriador aqui Só que o calor específico do super resfriador é muito mais alto, né A condutividade não é tão... Quer dizer, a condutividade é boa sim Mas... Tem que respeitar a condutividade do material que tá lá dentro, né Que no caso é o metano E ele tá bem concentrado aqui, né No caso aqui ele tá bem concentrado Poderia até dar uma espalhadinha nele aqui Ó, avisando que tá chegando já Duas antenas é mais que o suficiente, acredito eu Eu quero ver ele chegando Que eu quero ver como é que vai se comportar esse filtro de metano aí Tudo ok aqui Ó o tanto de bolha já Mesmo assim elas não morrem, ó Elas conseguem sobreviver com o pouco que tem ali de gás que tá evaporando Fazer de novo isso aqui O que é que eu vou pedir a argila? Tá bom Desmonto aqui Desmonto aqui Esvazio esse cano É pra desconstruir, tá Ah, obrigado Isso aqui sai daqui Como é que tá a temperatura? Ó, ainda ficou uma bolinha falhando ali, né Tá, agora eu preciso de energia Esses dois aqui Pode usar a mesma energia Não tem nada sobrando aqui Tem, lógico que tem Tem este aqui E tem este aqui Esses dois Já tá avisando que tá... Ih caramba, perdi o filtro Mas acredito que deu tudo certo Aqui só caiu o dióxido de carbono, né Liquidificável, ó lá Cinco quilos Perfeito E o restante Veio pra cá Acumulou de novo a temperatura Essa troca aqui Ela deveria estar um pouco mais rápida Eu não sei, mas eu acho que é pouco super resfriador A massa do super resfriador ficou muito pequena Tá, vamos dar um tempo, vamos ver o que acontece Mas ele tá trocando temperatura aqui, ó Na diagonal Peraí, tá zicando todas as minhas Coisa errada aqui Por que que não tá repondo aqui a terra poluída? Eu não tô entendendo Beleza Aqui eu vou começar o resfriamento Então vai resfriar aqui O mais importante é resfriar aqui Esse cantinho aqui, ó Esse cantinho eu preciso que ele resfrie o mais rápido possível Pra eu poder colocar a bomba de plástico aqui 130 aqui E aqui tá 174 Ali embaixo derrete Em cima não derrete Mas embaixo derrete Bomba de líquido aqui Bomba de líquido aqui Vamos, gente Preciso terminar esse episódio Tá ficando muito longo Só que antes eu preciso mostrar isso aqui funcionando Aqui embaixo, acima de... No máximo E aqui em cima também Depois eu configuro isso aqui Vai derreter Tá 241 graus aqui Não sei onde eu vi 170 Aqui tá 131 Aqui vai derreter Ai, faltou as pontes Sabia que tava faltando alguma coisa Uma aqui E uma aqui Eu sempre esqueço das pontes 40 graus Acho que vai dar tempo O super resfriador Tá muito quente dentro O super resfriador Pegou toda a temperatura pra ele É, na verdade aqui É, na verdade aqui é por enquanto Acima de menos Acima de 160, né Na verdade Porque é só pra não derreter Ali embaixo a bomba Quando tiver acima de 80 Vai Depois eu configuro aqui certinho Aí, pronto Aí, tá baixando a temperatura Aqui já não dá mais problema Eu posso deixar esse dióxido de carbono Aqui dentro? Aqui dentro eu posso Porque ele vai congelar Aqui em cima vai a turbina Essa bomba aqui Isso aqui já pode sair Essa bomba aqui sai Desmoldo isso aqui Eu preciso jogar uma garrafinha De super resfriador aqui Porque tem que ter alguma coisa aqui no chão Não é que senão a turbina não aguenta o tranco Chega E agora aqui Copia a configuração E cola aqui Caramba, mesmo assim ainda deu dano É porque é acima de 75, né Acima de 60 Pronto Assim não tem problema Assim a bomba aguenta Já deixei a automação feita Já tá feita Ok, beleza No próximo episódio a gente continua isso aqui É bastante coisa pra fazer mesmo É normal isso aqui Porque eu tinha que construir tudo, né E aí no próximo episódio eu continuo exatamente desse ponto Beleza? A gente se vê lá Valeu e Falou É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada no sino Pra ativar as notificações E compartilhe nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo